Música E a eleição sou Kutinane, voltando a ser a questão na Macaxi, na processo de atendimento, na Belaulento, o de ralo eleitor ser a forma na Rok, Senamalo, no Aldeia Balu, na Bela População Barak, a eleição remata e a Calambô, na processo de atendimento, manual de. O nome é Presidente da Comissão Nacional da Eleição, José Agostinho Belo Hateten, processo de eleição sou Kutinane, Rua Ronesentolo, na Belaulento, também a lei sou Kutinane, Rua Ronesentolo, limita o pessoal de atendimento e a eleição que refere. O processo de atendimento, mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente tenha sido a questão de votação, o processo é bem lento, o atendimento também reconhece, a gente tem a lei de, a gente tem o atendimento e a mesa, a Assembleia, e a gente tem o atendimento, e tem a lei de eleitor, que atingiram 6 até 7 mil lei, na mesma dificuldade de voto, então, a gente tem a lei de, a gente tem o atendimento, a gente tem a população barak, como a gente tem o atendimento, a gente tem a lei de eleição, a gente tem o atendimento, para que todos os seus litos para entrar em barra e para que eles possam descanso, mas há um entusismo para que eles possam ser um grande grande eleitoral e um pouco mais que eles possam tentar ter essa dificuldade e que eles possam ser uma emoção, uma crítica ou outra coisa, que eles possam ser construtivas e eu tenho que eu tenho que que é o deputado de Sérgio Hanoi para atuar a lei para a belata e a deção necessária de aclição. E a luz reis de amém.